Olá, amados, tudo bem? Bom dia pra você, boa tarde, boa noite e Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Hoje eu vim mostrar pra vocês a diferença entre a Catleia Valkyriana e a Catleia Nobílio. Quando nós olhamos pra elas assim, simplesmente no vegetal, quem não entende ainda vai dizer, é a mesma coisa. Mas quando a gente começa a atentar pra alguns detalhes, logo vamos vendo a diferença nessas meninas lindas. E não é só a floração não, no próprio vegetal mesmo a gente já vai vendo a diferença dessas duas moças lindas. Olha aqui, essa aqui é a minha Catleia Nobílio, que floriu aqui naquele toco que eu fiz. É uma forquilha que eu plantei vários cortezinhos de Nobílio e ele está aqui maravilhoso e enraizado. Já mostrei pra vocês em um outro vídeo. Olha aqui que coisa linda, essa é o primeiro que já floriu e tem mais uma aqui prestes a florir. Queridos, Catleia Nobílio, você já vai olhando aqui a diferença. A Catleia Nobílio, ela tem esses lóbulos aqui laterais, que é a coluna dela, tampando esse narizinho aqui, bem fechado. Tá vendo aqui? Eles são bem fechadinhos, ó. Você precisa abrir pra ver o narizinho ali, que é o que eu chamo essa pontinha linda aqui dessa moça. Tá vendo aqui? Então, ele é bem fechadinho. Temos outra coisa aqui. O labelo é bem fechado, olha, ele forma tipo um coração, se nós fecharmos, porque ele já é bem fechadinho. E essas risquinhas aqui, ó, parecem umas estriasinhas, ela vem até quase o finalzinho do labelo, olha. Veja bem, bem clarinho. Essa é uma das diferenças. Veja aqui na Valkyriana como é diferente, tá vendo? A Valkyriana já é completamente aberto, o narizinho, ó, os lóbulos aqui não fecham, ele é bem pequenininho, o narizinho é aberto. E o labelinho dela é totalmente aberto também, com as risquinhas bem pouquinhas, quase menos da metade do labelo dela é que são essas risquinhas. Uma das diferenças, né, dessas moças. Tá vendo aqui? Bem abertinho, com poucas risquinhas, narizinho aberto. Outra coisa, as catleias no bilho, elas são bifolhadas, duas folhas em um bubo só, tá vendo? Duas folhas em um bubinho só, são as no bilho. E a Valkyriana, ela tem uma folha, olha aqui, uma folha no bubo, ó, um bubinho e a folha. Porém, meus amados, isso não é regra, viu? Se você atentar só para isso, isso não é regra, porque olha só aqui, essa mocinha linda com, olha aqui, a Valkyriana bifolhada também, um bubo bifolhado, tá bem? Tá vendo? E também já podemos ver, às vezes, no bilho com uma folha só, tá vendo aqui? E monofolhada também. Então, cuidado, não venho só por essa questão do vegetal, porque muda muito. É melhor você atentar para a florzinha dela, como isso que nós dissemos, tá vendo? Olha essa aqui. O labelinho bem aberto e as risquinhas mínimas, olha só. Isso você nunca vai ver no anobílio. Os risquinhos da anobílio são bem evidentes, com aquela partezinha branca aqui, em forma quase de um triângulo, viu? Na Valkyriana, você não vai ver aquele triângulozinho aqui, aquela partezinha branca. Mas na Valkyriana, é essa pouquinho risquinhos e esse narizinho aqui todo aberto, tá vendo? É assim que você vai detectar algumas diferenças da anobílio e da Valkyriana. E aí você diz, Juliana, e aí como nós cuidamos, como nós cultivamos essas meninas lindas? Como vocês sabem, eu gosto muito de madeira, né? Cachepose e tudo mais. Tenho muita planta em vasos de plástico, mas gosto muito de madeira. Então, as anobílios coloquei aqui no Sansão do Campo, né? A Valkyriana no Sansão do Campo, mas tenho também essas meninas lindas, a Valkyriana, no vazinho. Olha aqui, vazinho bem drenado, com casca de macadamia lá. As raízes estão agradecendo, olha aqui. Vão até o chão, viu? Mas também tenho, também, nobílio, olha aqui. No vazinho de barro, com casca de macadamia e brita. Olha aqui que linda. Botonzinhos pra sair, botonzinhos pra sair. Aquela outra Valkyriana que vocês já conhecem, também aqui no vazinho acoplado. E aí eu digo pra vocês, não tem lugar onde você planta a Valkyriana. Valkyriana e nobílio são plantas facílimas. Eu já vi, minhas amadas, aqui em casa acontecer corte de Valkyriana florir sem nem estar enraizado. Você ganhou, colocou lá no cantinho e ela já floriu. Então, Valkyriana e nobílio é isso. Elas gostam de mais claridade, gostam de estar mais sequinhas, não gostam de estar muito molhada, muito úmida. Elas não gostam de muita umidade. Você pode colocá-las bem acima, lá no seu orquidário, viu? E você vai ter sucesso com essas meninas. Outra coisa que nós estávamos falando do vegetal. Olha só essa nobílio minha. Essa nobílio minha aqui, ela tem três folhas no bubo. Veja só, olha aqui. Uma, duas, três. Tá vendo? Porque não podemos atentar somente para essa parte. Muita gente diz assim, nobílio é bifolhada, Valkyriana é monofolhada. Nem sempre é regra, viu, meus amados? Então, atenta somente mais para as florzinhas e você vai ter sucesso, ok? Me diz, e suas Valkyrianas, como está? Suas nobílias? Elas são maravilhosas e têm nos dado grande alegria, não é verdade? Queridos, adubação com BG que tenho feito e elas têm respondido muito bem e têm estado maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado dessa dica e dessa diferença entre as nossas lindas Valkyrianas e a nobílio. Tá bom, meus amados? Deixa aí para nós um joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Você é muito bem-vindo. Quero louvar a Deus por a vida de todos vocês que já são inscritos, que têm sempre interagido aqui conosco. Se ficou alguma dúvida entre a diferença das duas, pode deixar aí no comentário que nós estaremos respondendo para vocês, tá bom? Um abraço, queridos. Que Deus abençoe vocês. Até mais.